Olá, amigos! O nosso assunto hoje é como fazer uma interface dentro do nosso patch. Ou seja, o que eu quero é um desenho que tem diversos números, diversos atributos, diversos operadores. Cada um desses operadores tem uma série de parâmetros e eu gostaria de mexer nesses parâmetros sem estar no editor do patch. Ou seja, eu queria expor uma interface com o usuário que permitisse ao usuário calibrar esses parâmetros, esses valores. Então, vamos ver como é que a gente faz isso com um operador chamado sidebar. Então, vamos começar aqui com esse patch inicialmente vazio. Vamos criar aqui, como sempre, um main loop. E vamos fazer alguma coisa bem simples do tipo desenhar, digamos, um círculo. Com um material dado, music material, com algum tipo de background, com um fundo. Vou criar aqui clear color, que é o operador que cria um fundo. Vou botar aqui um determinado valor aqui para o fundo. Ok, vamos com isso. Vamos fazer uma escurinha. Então, temos aqui o nosso círculo. E, como vocês viram, esses operadores todos têm uma série de valores de entrada, não é isso? Eu posso calibrar todos esses valores aqui na interface do próprio Cables. Mas, eu gostaria de expor essas funcionalidades para quem está olhando o patch sendo rodado sem estar no editor. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou apresentar a vocês o operador sidebar. Sidebar. Então, esse operador é o que cria como se fosse uma interface com o usuário aqui. E você pode popular esse pequeno quadradinho com uma série de elementos de interface. Então, digamos que eu queira, por exemplo, permitir ao usuário especificar uma cor para o fundo. Então, existe um elemento que você pode pendurar aqui no sidebar, que é um sidebar color picker. Vamos procurar aqui, sidebar, vamos procurar aqui todos os elementos do sidebar. Existe aqui um color picker. Então, o que é um color picker? Quando você acrescenta esse elemento, ele permite a você especificar aqui uma cor qualquer como sendo a cor que você quer aplicar em algum lugar. Você pode, inclusive, dar o nome a esse elemento de interface, por exemplo, cor de fundo. Então, agora, a cor de fundo, esse valor inicialmente é esse. Mas se você quiser alterar, por exemplo, o clear color, a gente pode aplicar aqui o R, o G e o B nas entradas do clear color. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o R, o B, né? O R, o G e o B, aplicando essa cor aqui que está especificada na nossa interface. Inclusive, se a gente mexer agora nesse pequeno elemento de interface, a nossa cor de fundo muda para o que você especificar aqui nesse elemento. Ok. Então, color picker é um dos elementos que você pode aplicar aqui e especificar, por exemplo, uma cor. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui para a cor do material, do basic material, que tem um RGB. Enfim, vou deixar isso como exercício para vocês. Digamos, por exemplo, que eu queira fazer alguma coisa do tipo, não sei, especificar um outro desenho que pudesse ser feito. Digamos que eu queira assim. Aqui eu estou desenhando um círculo, mas poderia querer desenhar, digamos, não um círculo, mas um triângulo, por exemplo. Então, imagina que eu quisesse, em vez de ligar esse trigger aqui no circle, quisesse ligar ele no triangle. Então, eu queria fazer alguma coisa do tipo, criar aqui um elemento de interface que permitisse a gente mudar uma coisa ou outra com relação a esse qual cara você quer fazer, ou círculo, ou triângulo. Então, o que eu quero fazer é escolher duas coisas aqui. Como é que eu faço isso para escolher duas coisas? Eu posso procurar, por exemplo, um sidebar, vou procurar aqui nos operadores do sidebar, um switch. Então, se você acrescenta um switch, o que ele está pedindo aqui é tipo um menu. Um menu dizendo qual é a primitiva que você quer desenhar. É um círculo ou é um triângulo? Para isso, você precisa alimentar esse operador sidebar switch com um array de nomes. É o que espera aqui nessa entrada aqui. Então, digamos que você queira dar um array de nomes. Uma maneira fácil de você criar um array de nomes é usar o stringToArray. Então, como é que funciona o stringToArray? O stringToArray permite você editar um texto. Digamos aqui que eu queira botar. Eu quero ou um círculo ou um triângulo. Se você faz um save desse jeito, o que vai acontecer? Ele vai reclamar porque, em geral, você quer fazer stringToArray e criar um array de números. Nesse caso, em particular, eu não quero criar números. Então, eu tenho que desligar esse numbers aqui. Então, o resultado aqui do stringToArray agora é justamente duas strings, uma chamada círculo e outra chamada triângulo. Se você for olhar agora o resultado aqui desse sidebar switch, essa variável aqui. Vamos examinar essa variável aqui rapidinho para saber o que ela vale. Outro truque que a gente pode usar aqui também é que existe sempre nessas sugestões que você arrasta um cabo, ele dá algumas sugestões de coisas que você pode pendurar ali. E sempre tem, sempre não, mas a maior parte das vezes tem umas opções do tipo visualize. Visualize é um operador que permite você ver o que aquele cabo está passando nele. Eu vou colocar aqui essa primeira sugestão, que é UIThisNumber. Então, o que ele faz aqui é mostrar o valor que está sendo selecionado pelo sidebar switch. Então, se eu passar para triângulo, por exemplo, ele passa a valer 1. Se eu selecionar círculo, ele passa a valer 0. Então, o funcionamento é mais ou menos esse. Se você tem cinco strings aqui nessa série de opções, essas opções são numeradas de 0 até o número máximo de opções que você tem, menos 1. Então, aqui, como são duas opções, ele vai de 0 até 1. Então, a ideia agora é usar esse número para dizer ou desenha o triângulo ou desenha o círculo. Como é que a gente faz essa mudança, uma coisa ou outra? Para isso, a gente precisa de um outro operador que se chama... Vou chamar ele aqui, eu não me lembro mais muito bem. É trigger... Acho que é root trigger. Ou trigger root. Isso é, acho que é root trigger. É root trigger, exatamente. Então, como é que funciona o root trigger? Ele requer que você alimente ele com um valor numérico, que é justamente esse que a gente tem aqui. Então, na hora que você tem esse root trigger, o trigger que ele recebe aqui é passado para um desses quadradinhos aqui de baixo. Esse de baixo é sempre alimentado. Mas o que a gente quer é selecionar às vezes o círculo, ou seja, a saída zero, às vezes um triângulo, que é a saída um. Então, dessa maneira, quando a nossa entrada é círculo, a saída é zero, ele vai no círculo. E quando a gente colocar triângulo, ele vai desenhar um triângulo. Então, dessa maneira, a gente pode meio que selecionar qual é a coisa que a gente quer desenhar, ou um círculo, ou um triângulo. Muito bom. Então, a gente já pode agora se livrar desse carinha aqui. Então, o sidebar switch é uma maneira de você fazer uma opção de uma entre N coisas possíveis. O que mais você pode fazer? A gente pode também especificar um valor numérico para alguma propriedade. Digamos que você tenha aqui, por exemplo, o tamanho do círculo, ou o tamanho do triângulo. Imagino que você queira selecionar aqui um valor, ou para o círculo, ou para o triângulo, baseado em algum elemento de interface aqui. Então, existe uma coisa bem legal chamada slider, que também é um operador do tipo sidebar, e que ele permite justamente você especificar um valor arrastando essa barrinha aqui para lá e para cá. Atualmente, você precisa configurar esses valores aqui com coisas razoáveis. Por exemplo, eu quero o tamanho entre 0.2 e 1. Tá bom aqui. O step significa de quanto em quanto ele vai incrementar o valor. Aqui é um valor, um incremento bem pequenininho, mas ele pode fazer uma coisa melhorzinha, ou menos busy, né? Por exemplo, 0.1, 0.01, por exemplo. De tal maneira que quando você mexe aqui, ele sempre vai em múltiplos de, sei lá, um centésimo, não é isso? Ok? Então, com esse valor saindo aqui do slider, a gente pode dar um nome legal dele, assim, tipo, tamanho. Tamanho. Aqui a gente esqueceu também no sidebar switch, dá um nome para isso. Não switch, mas, sei lá, primitivo, né? Alguma coisa para ficar bem certinho aqui a nossa interface. Então, está aqui o slider tamanho, a gente pode alimentar o resultado. Por exemplo, aqui, no caso do círculo, com, digamos, o raio. É isso? Ou, então, no caso do triângulo, como... ...altura. Então, agora, a gente está desenhando um círculo com esse raio ou, então, um triângulo se a gente botar aqui, no caso do triângulo, com essa altura. É isso aí. Então, com esses dois... com esses elementos aqui, a gente já pode mexer um pouquinho o nosso desenho configurando essas variáveis. Eu não vou examinar todos os possíveis elementos que você pode pendurar aqui no sidebar, mas já perceberam mais ou menos a ideia da coisa. Você pode dar um nome para essa sidebar, dizer alguma coisa do tipo... um título, configurações... configurações... ou não, tá? Você pode, inclusive, trocar de lado. Se você botar aqui, ele vai do lado direito em vez do lado esquerdo. Enfim. E tem também uma coisa legal, que é minimizar ele. Se você clica na barra de cima, ele minimiza, ou seja, você tem mais espaço para interagir com o seu patch. Mas, se você quiser trazer aqui esse painel de configurações, você clica aqui e ele aparece. E você pode, agora, então, mexer no seu desenho. Então, isso foi o sidebar, o nosso girador de interfaces com o usuário que o próprio Cables dá para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para usar essas features aqui nos seus próximos patches. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau.